Música Pessoal, eu quero apresentar pra vocês o Carlos Villela. Ele é um compositor calangueiro, um artista nato, que já lançou um CD, né? Que é o CD que nós vamos botar as músicas aqui pra vocês escutarem. Mas nesse momento, ele está procurando parceiros. Os parceiros seriam o quê? Uma dupla que esteja afim de gravar suas composições, né? Isso, pra divulgar. E você está procurando um empresário também pra ajudar? Tem que ser um empresário pra poder levar a dupla pra mídia, né? Pra música ficar conhecida, né? Tá, então seria até um investidor, alguém que pudesse dar uma força pra vocês. Isso. E agora, nós vamos botar aqui, depois dessa nossa conversa, o que já foi feito. Pra vocês verem o tipo de composição que você faz, né, Calão? Isso. Que inclusive essas músicas aí que vão estar nesse CD, já tem os direitos autorais já registrados no ECAD, né? É. E é isso que você está querendo fazer. Então, você não vai colocar as composições novas que você já tem, porque você já teve a experiência desagradável de ter sido... Perdido, perdido música. Perdeu pra artista da mídia, famoso aí, que não quis nem saber, captou sua composição, né? Então, você está em busca de uma dupla que esteja afim de gravar e divulgar e vender o CD. Vender o CD. Qual é o tipo de música? É sertanejo? Tem estilo sertanejo. Tem pagode, tem música mais raiz, forró, né? Bolero, tem rancheira, tem valseado, tem todo tipo de música. Eu faço qualquer tipo de música, qualquer estilo. E você, assim, você pode fazer um repertório sob medida também pra dupla? Porque eu já vi que você é versátil pra fazer essas coisas, né? É, pra fazer. Tá certo. Vamos botar o seu telefone de contato? É 012-997-18-2494. Ok. Bom, aí o meu coloco no fim. E agora vai entrar as músicas do seu CD, que você já teve essa experiência com uma outra dupla, que deu super certo, né? É. Infelizmente, eles pararam de cantar agora, né? Então, tá meio parado. Então, eu queria divulgar a música, se alguém interessa gravar, ou se tiver uma dupla aí que queira gravar música inédita, né? A gente vai, registra direitinho e passa pra eles gravar em primeira mão, né? No estilo que eles quiserem gravar, né? A parceria, você imagina como é que seria? Assim, é meio a meio? Como é que é a história? Aí, tudo depende. É a combinar? A combinar, né? Ver um empresário que possa empresariar uma dupla, ou que já tenha uma dupla boa, né? Pra gravar. Tá. Aí, a música, pra fazer a letra e a melodia, eu faço. Então, e faço do estilo que a pessoa quiser. Legal. E aí, eu vou colocar o CD inteiro agora? Pode colocar o CD inteiro. CD inteiro. Isso, é. Tem alguma música que você quer que entre primeiro com as outras? É, pode colocar na sequência do CD, se quiser, né? Na sequência do CD? É, pode ser. Carlão, então boa sorte. Vamos ver. Se Deus quiser, vamos ver se der certo. Porque tem muita gente que vai ver isso aqui, viu? Então tá beleza. Falou. Falou. Vai, pode ir. Conheci uma menina lá no portão do barbel, coração curto no peito, este peito é de papel. Uma cama e reconheço, esta cama é de motel. Amoroso a noite inteira, parecia estar no céu. Quando foi de madrugada, peguei no som do pesado, meu sol já estava quente e acordei muito assustado. Quando foi de madrugada, meu sol já estava quente e acordei muito assustado. Ela tinha ido embora, me deixou o quarto arrancado. Quando foi de madrugada, meu sol já estava quente e acordei muito assustado. Ela tinha levado o quarto e me deixou andando a pé. Eu peguei minha carteira, veja o que eu encontrei. Só tinha uma carta escrita e o dinheiro não achei. Eu peguei minha carteira, veja o que eu encontrei. Só tinha uma carta escrita e o dinheiro não achei. A carta estava dizendo bem feito pro moleque, pensou que tinha ganhado comigo, saiu perdendo. E a carta estava dizendo bem feito pro moleque, pensou que tinha ganhado comigo, saiu perdendo. Se a polícia vê meu carro, por favor não prenda não. Ele é um monza branco e a placa é o coração. Se a polícia vê meu coração, se a polícia vê meu carro, por favor não prenda não. Ele é um monza branco e a placa é o coração. Meus números são mil vezes e a letra são rapazinha.